Olá pessoal, você está assistindo a aula de número 4 da revista Lições da Palavra de Deus, número 50, cujo título é Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. Fique ligado e abra sua mente para aprender mais. Vamos começar a aula. A lição de número 4 tem como título a importância do olhar. O olhar. Certamente você já visualizou ou já decifrou alguma coisa só a partir do olhar de alguém. Os antigos costumavam dizer que se comportavam conforme o olhar de seus pais. Em determinadas ocasiões, quando estavam com algum comportamento inadequado, ao olhar dos pais, eles já mudavam totalmente o seu comportamento. Portanto, o olhar diz e diz, às vezes, muito mais que as palavras conseguem dizer. Os profissionais da psique humana dizem que é possível avaliar o indivíduo a partir de três elementos. É uma conjuntura, mas a partir de três elementos. Gestos, palavras e olhar. O olhar, palavras e gestos. O olhar, ele consegue dizer o que muitas vezes, como eu já disse, as palavras não conseguem ser decifradas, não conseguem atingir quando as frases ou os textos não conseguem atingir aquilo que de fato está em nosso interior. Nesse caso, um profissional psique humana consegue decifrar, entender, extrair, como se ele adentrasse pelos olhos daquele indivíduo e chegasse à mente, à alma, ao interior, conseguindo decifrar, entender, diagnosticar o que aquele ser está sentindo. As palavras também dizem muito. Elas podem não dizer tudo, mas elas dizem muito. Tem um provérbio que diz, quando Pedro me diz, me fala sobre João, eu sei mais de Pedro do que de João. Porque é possível decifrar, na fala de Pedro, quem ele é. E a outra maneira de diagnosticar é através dos gestos. Os gestos são movimentos oriundos do inconsciente. Então, quando você faz algum gestual, inconscientemente você está fazendo aquilo. Alguém até diz que quando a pessoa está mentindo, ela não consegue olhar no olho e ela olha para baixo, ou ela não consegue fixar o olhar no olho do outro. Então, no seu gestual, no seu olhar e no seu gestual, é possível identificar quando alguém está falando a verdade ou não. Mas, de fato, o olhar é muito importante. O olhar é importante para dizer o que nós queremos, onde nós queremos chegar, quem somos. Você é feliz hoje, se alguém te perguntasse que tipo de pai você é, que tipo de filho, que tipo de marido, como você está sentindo. De repente, o seu olhar ia falar muito mais do que a sua palavra, ou as suas palavras. O olhar é importante para direcionar o futuro, para apontar o foco. Não podemos ficar parado no presente, ou parados no passado. Precisamos ter um foco. Onde você quer chegar, como você quer chegar, traçar uma meta. E isso o olhar vai dizer muito. Vai dizer qual é o seu foco, em que você está focado, e como você está procedendo, agindo para chegar a esse alvo, a esse foco, a esse objetivo. Então, o olhar, ele vai informar muito sobre o seu futuro, sobre onde você quer chegar. E talvez ele pode dizer se você vai chegar ou não, dependendo das suas atitudes, de como você esteja agindo. O olhar é importante para vermos, e estarmos em companhia, valorizar quem está ao nosso redor. O pai de família, o marido, o filho, a esposa, precisa olhar para os lados. Precisa saber que ele, que ela, está em companhia, em comunhão de outras. A família é isso. É viver em comunhão. A família é como um corpo que vive unido, membros entrelaçados. Não é possível que um membro dessa família possa ter uma atitude individualista, no sentido de olhar apenas para si, e não olhar para o outro. Não perceber quem está perto, não perceber quem está ao lado. Esse seu olhar vai dizer muito quem você é. Mas, de fato, o olhar diz e diz muita coisa. Diz muita coisa de quem somos, de onde vamos chegar, se estamos parados, ou se estamos prosseguindo. O olhar, ou ao seguirmos na vida, precisamos ter um olhar, sobretudo, em Cristo, focado nele. Um olhar de gratidão. Um olhar de saber que Cristo na cruz, ele já nos deu tudo o que precisávamos. Ele nos livrou da morte, da perdição eterna. Ele pagou nossos pecados. Portanto, precisamos olhar para o alto com gratidão. Olhar, dizendo, como diz o salmista, no Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu não posso pagar nada que ele tem feito por mim. Tudo que ele fez foi em graça, pela graça, por amor. Eu não tenho condições nenhuma de pagar por isso. Portanto, eu olho com gratidão. para a cruz. Não só olhar para a cruz e olhar, ter um olhar de gratidão, mas olhar também para dentro de si. Saber quem você é. Fazer aquela análise, como fez o salmista no Salmo 139, versículos 23 e 24, quando ele disse, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho bom. faça essa auto-análise, faça essa auto-crítica. Sabe que você é um pecador dependente de Cristo. Paulo olhou para dentro de si e disse, em Romanos 7, 18, em diante, até o 24, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. no versículo 24 ele diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Nossa auto-justificação, nossa auto-santificação não poderá nos livrar da morte. Mas Cristo, em graça e em amor, nos livrou. E por isso, precisamos reconhecer, olhar para dentro de si e ver essa condição de pecadores. E ao mesmo tempo, dando graça a Deus, olhando para a cruz com graça, com olhar de gratidão. E dizer como Paulo em Filipenses 3, 13, 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não olhe para o passado, não pare no passado, olhe para o passado, mas com olhar de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, inclusive pela salvação que Ele nos deu. Olhe para trás, não para ficar lá atrás, não para ficar no passado. Mas para ser grato a Deus porque você está aí. Você chegou até aí. Você foi alcançado por essa graça. Você está vivendo pela fé. Então, olhe para o passado para dizer, graças te dou, Pai, Senhor de bondade, Deus de amor e de justiça. Mas esqueça-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse olhar bíblico, esse olhar que Deus deseja que olhemos, olhar para a frente, com olhar de esperança, dizendo, olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou encarar essas lutas, eu vou vencer essa adversidade, eu tenho esperança. como disse Jó no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre essa terra. Ele vai te ajudar. Mas olhe com esperança, olhe com amor, olhe com confiança, olhe com graça, mas olhe sempre para Cristo em primeiro lugar, sobre todas as coisas, entendendo a obra que ele fez, que ele realizou na cruz, em prol dos seres humanos pecadores. Olhe reconhecendo seus erros, se arrependendo dos seus pecados, que o perdão será alcançado. Espero ter contribuído, espero que Deus tenha falado com você através dessa lição. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal e até a próxima lição. Deus te abençoe. Deus te abençoe.